Eu fiz barco de 11 metros, caminho com o Nenel, com o Manel, sabe? E fez menor pra ele, pequeno, de 8 metros. Quantos barcos você já fez ao todo? Ah, já fiz mais de 30. Aqui em Araruama, já fiz reforma, já me chamaram, a capitania já mandou cara de Varginha vim me pegar aí na Rasa pra fazer, lá pra reformar, escuna lá em Varginha, lá em Minas, escuna enorme, escuna de 14 toneladas, reformei sozinho. Escuna tá aquele tamanho lá, ó, tamanho dessa aqui, ó, escuna o tamanho dessa. Certo? Eu já fui fazer, peguei ela toda quebrada, não tinha nada, fiz toda de novo, escuna tamanho, lá em Minas. E pra onde que essa escuna andava? Na represa. Lá na represa de, ai meu Deus do céu. Vires Marias? Não, não, não. Furnas? De Furnas, represa de Furnas. Aí ela, coisa lá, eu fui pra lá, e o cara comprou em São Paulo, mas comprou podre. Aí levaram pra lá de carreta e tal, quando chegou lá e quebrou tudo, aí eu tive pra lá, eu botei tudo novo, tudo novo. Tudo novo. Tu ficou rico com isso, né? Nada, eu tô cada vez mais pior, não tem nada, tô zerado. Se eu tivesse assim, eu tinha montado, ó, um lugar pra mim fazer. Você é o grande armador de barco. Eu fui construir, já fui reformar também um saveiro, em São Paulo, lá em Ilha Bela. Agora você... Três machos, sabe? A maior que tinha, tava lá na Ilha Bela. Você se tornou o famoso... Eu trabalho pra fazer, se consertou lá, essa obra lá. Você se tornou o famoso dono de estaleiro da calçada. É, ninguém me dá apoio, né? Eu preciso de verba pra trabalhar. Ninguém me dá, a gente faz, abusa. Vai pra calçada. Faz na calçada pra abusar, pra mostrar o talento da gente, né? Ninguém me dá apoio pra fazer o quê? Vamos pra calçada, vamos fazer, porque foi... Mas o pessoal lá da raza gosta de você. Gosto, eu gosto. Você constrói aqueles barquinhos ali pra eles, né? É, tem uns aí que pagam um centavo. É mesmo, né? É. Tem daqueles ali que... Tem ali, deve ter uns quatro ou cinco ali que nem... Só sabe o material, o valor do material. Da mão de obra, não. Nem um centavo pagou. Quanto tempo tu leva pra construir um barco daquilo? Não, aquilo aí não pega o firme, não. Porque eu vivo do meu trabalho, assim, e tal. Eu tinha que trabalhar, e tal. Aí eu vou lá e... Hoje bota uma tal, mamãe bota outra. Mas se pegar mesmo firme... Aqueles barquinhos, é trabalhoso. É trabalhoso que ele... É caverna em Vê. Então, é... É trabalhoso. Ele leva mais ou menos 25 dias, 20 dias, 25. Alô, Dudu. Fazer um. Dudu, vem pegar sua camisa.